O Parlamento de Santa Maria recebeu o Secretário Municipal de Finanças nesta terça-feira, dia 27 de novembro, na sala da Presidência da Câmara de Vereadores. O secretário solicitou aos parlamentares que os recursos do orçamento do Poder Legislativo deste ano sejam destinados à Prefeitura para cobrirem despesas na área da saúde santamariense. Garante a continuidade da prestação de serviços à população. Então esse recurso está garantindo a cota do Estado que o Estado não passa e que a Câmara está nos dando para a manutenção dos serviços de saúde que o Estado tem por obrigação nos repassar. Conforme o chefe de finanças do município, dos R$ 3,8 milhões solicitados, R$ 2,8 milhões são para pagar repasses do Governo do Estado ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, e a Unidade de Pronto Atendimento, UPA, correspondentes aos últimos três meses deste ano. Já R$ 1 milhão é para o pagamento do 13º dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde. Depois de vários questionamentos ao secretário, os vereadores decidiram repassar o recurso à Prefeitura e contribuir com a saúde municipal. Mais um ano, a Câmara de Vereadores destinando R$ 3,8 milhões para a saúde do nosso município. Apertamos o máximo que a gente pôde, não gastamos com a obra ali por questões técnicas, só na obra a gente economizou R$ 1,2 milhões e R$ 2,6 milhões foi realmente a economia que a gente fez aqui na casa. Que nada mais justo que a Câmara de Vereadores, como agora a gente reuniu os 21 vereadores e aceitamos esse repasse para a área da saúde. Se o Poder Executivo não pudesse contar com esse valor para sanar os problemas na área da saúde, a inadimplência com o SAMU e a UPA poderia resultar na redução e até no cancelamento da prestação desses serviços à população. A primeira consequência que teria seria a redução pelas instituições contratadas dos serviços à população, que seria a principal causa, dependendo da demora em nós realizarmos o pagamento até a interrupção dos serviços. E a segunda consequência seriam as consequências contratuais. O município, em alguns contratos, nós pagamos multa diária de R$ 5 mil e na eventualidade do Estado voltar a nos repassar, essa multa dificilmente retornaria para o município. Conforme o setor de contabilidade, o Poder Legislativo economizou aproximadamente R$ 4 milhões neste ano de 2018.